A CIDADE NO BRASIL Ô, sem coração! Sem coração! Por que você chama aquela menina de sem coração, hein? A gente sempre chamou ela assim. Parece que quando ela era mais nova, tiraram o coração dela. Quando Tamara for pra Brasília, vai esquecer da gente, né? Claro que não, gente. Não! Vocês são amigos dela, é? Nunca vi vocês juntos. Olha a tua namorada. Chama ela. Deixa a menina. Vocês nem conhecem ela. O que é isso? Eu sonhei com essa balanha. Também. Será que um dia eu vou sair daqui? Me leva a Tamara. Tu vai se mudar de vez mesmo, é? Tu vai se mudar de vez mesmo, é? Tô com medo. Tô com medo. Medo de quê, filho? De viver uma coisa que... Que é muito feliz. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo.